Música Muito bom dia a todos. Eu sou o professor Rodolfo, leciono na Escola Estadual Engenheiro Argel Pinto Dias, no Jardim Sabiá, extremo sul da cidade de São Paulo, Diretoria de Ensino SU-13. Você aluno, você professor, sejam todos bem-vindos, vocês que nos acompanham. No aplicativo da EFAP, no centro de mídias, pelas redes sociais, Facebook, YouTube ou pela TV Educação. Hoje estarei aqui juntamente com o professor Isaac Clemente para trazer para vocês um conteúdo de educação física relacionados a lutas brasileiras e segurança. Isaac, bom dia. Bom dia a todos. Eu sou o professor Isaac, eu sou o professor José Geraldo de Lima, na Escola Tempo Integral. que fica em veleiros. Eu estou aqui para trabalhar nessa aula magnífica, que é lutas brasileiras e segurança. Junto comigo está aí o professor, o aluno Diego, né? E o aluno Diego, ele é aluno do terceiro ano do ensino médio. O projeto de vida dele é ser professor de educação física e por isso ele está aqui para nos ajudar também, ok? Gente, vamos começar agora com a nossa primeira interação. Nós querendo saber de você o quê? Você já fez aula de luta na escola? Se sim, qual? Por favor, vamos querer saber de você se você já fez esse tipo de aula. Por favor. A gente pede aí um minuto para respostas no chat. Perdão. A gente pede aí um minuto para respostas no chat. Bom, muito bem. Já temos aqui algumas interações, Isaac. O João Vitor disse que praticou capoeira, a Samira e o João Pedro judô. São lutas comuns para a gente trabalhar na escola com algumas adaptações. E você, Isaac, tem alguma coisa para dizer para a gente aí sobre essas lutas? Nossa, gente, é muito legal saber que vocês fizeram lutas na escola, que seus professores proporcionaram para vocês essa atividade. E isso é muito importante. E isso vai abranger muito o nosso tema hoje, ok? Vamos começar primeiro. Slide, por favor. Então, o que são lutas? São disputas em que os participantes utilizam de técnicas, criando estratégias, desenvolvimento de ações de ataque e defesa. Então, vamos pensar no seguinte. O seu professor propôs uma atividade para você. Ele colocou vocês dois de joelho no chão, no tatame ali, e propôs que um encostasse o ombro do outro no solo. Nesse caso, o que vai acontecer? Você vai ter que pensar como eu vou encostar o ombro do meu amigo no solo sem que ele encoste o meu. Nesse caso, você vai ter que montar a sua estratégia para vencer ele. Ou seja, vou pegar e vou ver o meu distanciamento dele, se a técnica da minha pegada está legal, se meus joelhos estão em uma posição legal, como é que eu posso vencer ele sem que ele me vença? E isso é uma coisa que nós vamos trabalhar bastante. A segurança para que você possa desenvolver essa atividade da melhor maneira possível. O que é segurança? É um conjunto de medidas realizadas para proteger, minimizando ou eliminando qualquer tipo de risco à integridade física da pessoa. Então, o seu professor propôs uma atividade para você. Você vai ter que executar essa atividade da maneira mais segura possível para que você possa preservar a sua e a integridade do seu oponente. Para que vocês possam desenvolver isso sem machucar. Porque o objetivo é lutar e não machucar. Ok? Vamos para a próxima. Fatores importantes de uma luta. Então, vamos lá. Isso é muito importante. Na hora de se praticar uma luta, você tem que seguir alguns fatores. Entre eles estão a disciplina. Esteja pronto no horário. Execute os exercícios conforme o seu professor explicar. Então, já esteja com o seu vestuário ali no momento que o professor vai começar a aula. Isso é muito importante. Execute os movimentos conforme ele for detalhando. Para que não esteja nenhum problema posteriormente. Correto? Tudo bem? Vamos lá. Concentração. Isso, gente, é fundamental. Então, preste atenção às aulas para aprender os movimentos. Evite conversas paralelas. Pois você poderá perder alguma explicação importante em realizar movimentos errados. Então, o professor está explicando, o professor está explicando para você, preste atenção nos movimentos, execute corretamente. Por quê? Se você ficar conversando com o seu amiguinho, talvez você não vai prestar atenção naquele movimento ou naquela explicação que o professor fez. Então, você pode executar o movimento errado e até machucar o seu coleguinha. Ok? Então, preste muito. Fique concentrado. Tudo bem? Próximo, por favor. Tenha sempre respeito pelo outro. Gente, isso é um fator importantíssimo na hora de executar uma aula de luta. Ok? Cumprimente o seu adversário. Ele é o seu colega, o seu parceiro. Então, sempre cumprimente ele. Realize as atividades conforme o limite de cada um. Muitas vezes, na aula de educação física, um colega é mais forte, um é mais alto, um é mais baixinho. Então, nesse caso, você executa a força só para aquele movimento solicitado pelo seu professor. Não aumente a sobrecarga sobre o seu colega, porque não é necessário. Você só apenas tem que fazer o movimento que o seu professor pede. Tudo bem? Ok? Próximo slide, por favor. Agora nós vamos para a nossa próxima interação, Rodolfo. Então, vamos lá. Respondam aí para nós. E aí, você pratica alguma forma de luta? Se não pratica, por qual motivo? É por medo? Por falta de oportunidade? Analisando esses questionamentos, a luta para você é considerada segura? Dois minutos para vocês aí mandar as respostas para que a gente possa interagir com vocês. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Bom, estamos de volta aqui. Por enquanto, nós não tivemos nenhuma interação, mas tentando responder aí essas questões que foram colocadas, Eu acredito que muitos alunos têm medo de praticar luta pela questão de associar a luta com a violência. O que a gente sabe muito bem, até pelas explicações anteriores do professor Isaac, que isso não acontece. Ele vai falar justamente, ele vai falar justamente a importância da segurança na prática das lutas. Isaac, com você. Isaac, com você. Muito bem, professor Rodolfo. O que nós devemos nos preocupar? Vamos lá. Local adequado. O espaço que você está praticando nessa luta, o piso, tem algum apoio para você poder executar o movimento? Se a luta tem queda, tem uma base para você poder cair sobre ela? Se tem, vamos praticar. Se você vai executar o movimento em algum local, se você for deslocar, se nessa queda tem algum obstáculo que possa te machucar, então tem que se preocupar muito com o espaço. Próximo. Não usar força excessiva. Se você está fazendo uma atividade com o seu colega, utilize apenas força necessária para executar aquele movimento, para que nós não possamos ter nenhum tipo de entorso ou lesão. Cuide bem do seu colega, que vocês poderão treinar muito tempo. Ok? Próximo. Treine mais no solo. Nós vamos começar treinando no chão, vamos aumentando, e aí no solo vai ser as bases para você aprender. Os movimentos de queda, os movimentos de deslocamento, tudo é mais fácil quando você trabalha na parte do solo. Ok? Próximo. Explicar ao seu adversário logo de início o movimento que será executado. Então, olha, agora nós vamos trabalhar com queda. Então, nesse momento, o seu colega sabe o movimento que ele deverá executar. Porque se você faz um movimento e o seu colega não sabe, muitas vezes ele vai fazer o quê? Ele vai apoiar o braço de uma maneira que ele pode torcer. Então, nesse caso, ele sabendo o movimento, ele vai executar com maior segurança, vocês vão aplicar e ele vai confiar mais em você. Um confiando no outro, você executa muito mais fácil as atividades. Ok? Agora, gente, eu vou falar sobre uma outra atividade que é muito executada nas escolas. O seu professor, muitas vezes, aplica para você e você fala, ah, eu não sabia, né? Que é o cabo de guerra, né? Nós trabalhamos na escola essa atividade porque ela trabalha muito a força, tá? Ela trabalha a técnica, né? E ela é... por quê? Você vai pegar na hora de puxar o cabo de força, você vai usar a sua força para deslocar o seu colega. A técnica, você vai pegar a posição da mão, a posição do seu corpo, tudo isso para deslocar o seu colega. E a estratégia, como é que você vai fazer para vencer o seu colega? Ok? Então, vamos entender um pouquinho sobre o cabo de guerra? Pode fazer, por favor? É uma atividade que envolve força. Quando duas equipes fazem uma disputa entre si, os competidores ficam em linha reta, uma equipe de frente para a outra e entre elas há uma corda. Existem três marcações. Uma no meio separando as duas equipes e outras duas do centro para cada lateral. Ok? Pode passar o próximo, por favor? O objetivo é fazer com que a equipe adversária passe da linha de marcação. Para isso, é necessário puxar o adversário para o seu lado, o oposto dele, que está puxando você e sua equipe. Ok? Então, vamos aqui, vamos dar um exemplo, dá licença que eu vou tirar esse banco agora. Vou pedir aqui o auxílio do aluno Diego. Por favor, pode soltar o cabo. Ok? Então, nós estamos aqui trabalhando. Nós temos aqui o nosso ponto central. Pode vir para cá, por favor, Diego. Ok? Nós temos o nosso ponto central aqui. E nós temos essa marcação central que vai limitar entre ele e a minha pessoa. Nesse caso, nós temos dois pontos de distanciamento. Ok? Quem chegar no ponto central primeiro, trazer o lado oposto, lembrando que aqui os dois estão puxando ao mesmo tempo. Ok? Ele vai puxar e eu vou puxar. Então, nesse caso, é uma disputa entre um e outro. Então, vence quem chegar no ponto central primeiro. Ok? Então, vamos lá? Vamos começar? Vamos, Diego? Isso. Vai. Ok? Beleza, o Diego chegou. Aí eu faço uma pergunta. Nossa, o Diego chegou por quê? Vamos lá? Primeiro, nós trabalhamos aqui, o Diego trabalhou o quê, Diego? A força. Ou seja, ele puxou um pouco mais de intensidade do que eu. Segundo caso, ele trabalhou a técnica. Reparem na posição do Diego na hora que ele puxa. Os braços estão um à frente do outro. As pernas estão flexionadas e lateralmente uma da outra. Então, o corpo dele tem mais apoio para puxar. Isso. Repara na minha posição, por favor, agora. Eu estou reto, com as mãos apoiadas uma do lado da outra. E os meus pés estão um do lado do outro. O que dificulta a minha posição na hora de puxar. Então, ele vai puxar e eu não vou ter como segurar. E ele vai ganhar nesse cabo de guerra. Ok? Tá? Gente, deu para entender? Ok? Muito obrigado. Obrigado, Diego. Tá? Vamos passar para a próxima atividade, por favor. Próxima atividade, por favor. Agora, nós vamos falar sobre o Ruka Ruka. Gente, essa luta, ela é magnífica, né? Eu quero falar um pouquinho mais sobre ela. É uma luta indígena criada pelos povos Bacairi e Xingu. Dois lutadores, um de frente para o outro, rodam em sentido anti-horário. Então, ajoelham-se e começa o combate corporal, com o objetivo de derrubar o oponente de costas no chão. Ok? Gente, essa luta é realizada no Mato Grosso. Eu vou até... Até tem um vídeo aí que nós temos para passar sobre esse... Um vídeo... Ah, tá. Não, esse vídeo não foi colocado. Então, volta o slide, por favor. Tá? Pode ir isso. Volta mais um pouquinho. Tá? Então, o que acontece? Essa luta do Ruka Ruka, ela é muito importante. Por quê? Porque eles se cumprimentam, eles rodam em sentido anti-horário. Vou pedir para o Diego vir aqui novamente à frente, né? Para a gente demonstrar, por favor, Diego, mantendo o distanciamento. Ok? Por favor. Então, o que acontece? O povo fica, né? Essa luta é realizada da seguinte maneira. Fica de frente, o chefe da tribo chama, né? Seus lutadores, os seus lutadores vêm, ficam de frente um para o outro, rodam em sentido anti-horário, né? E nesse caso, eles se ajoelham no chão, né? E aí eles começam a luta entre eles. Ok? Não vão ter o contato, né? Devido à nossa pandemia, né? Vamos evitar o contato físico. Qual que é o objetivo? Derrubar o outro no chão. Ok? Muito bem? Vamos lá. Nós temos aí, no próximo slide, por favor, uma foto. Essa foto foi realizada lá na escola, né? Com duas alunas, alunos da Geraldo de Lima. Essas duas alunas estão de joelhos no chão. Uma está com o joelho um pouquinho projetado no alto. Nesse caso, nós fizemos o quê? O objetivo foi deslocar, né? Deslocar a outra aluna para fora do setor azul, né? E ela tinha que tocar no setor vermelho. Então, eu desloco pela cintura, empurro a minha oponente e quem sair do setor azul, né? Perde a luta, né? Quem tirou o seu oponente, ganha. O legal, gente, é que você fica totalmente no tatame, apoiado. Se você cair, não tem problema, né? Então, você está ali com segurança, tá? Temos também uma outra atividade aí que nós desenvolvemos, muito, muito importante. Que é o quê? Uma luta que nós adaptamos em que você coloca o colchonete na pessoa, ela continua de joelhos, correto? Ela continua de joelhos, né? Você segura no colchonete, na corda e você pode deslocar essa pessoa para fora, né? Nós apelidamos ela no tempo de Somocochô. É uma luta conhecida bastante, mas para a Ruka Ruka ela foi maravilhosa. Os alunos adoraram, se divertiram e realizaram. Tem um vídeo aí, né? Das nossas alunas que desenvolveram essa atividade. Vamos passar o vídeo, por favor? Vai, Jopar! Vai, Jopar! Vai! Vai, Jopar! 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 Bom, pessoal, ainda falando das interações aqui, apareceram algumas outras. A Júlia, a Gabriela, o Vitor Hugo e o Matheus disseram que nunca praticaram lutas na escola porque tem medo. O Wendel e alguns outros alunos disseram que nunca tiveram a oportunidade de praticar lutas. Bom, na sequência o professor Isaac vai falar aí do MMA, que é uma arte marcial mista criada inclusive por um brasileiro. Né, Isaac? Isso, nós vamos falar sobre o MMA, que é artes marciais mistas, né, que foi desenvolvida e é a junção de todas as artes marciais. Vamos para o slide, por favor? Como é que funciona a arte marcial? Os atletas que se confrontam podem utilizar golpes de mais de uma arte marcial, tais como judô, jiu-jitsu, boxe, muay thai e karatê. A luta pode acontecer em pé ou no chão. Como vocês estão vendo aí nessa imagem, nós temos uma pessoa no chão, tá, fazendo a defesa, ela gosta mais ali do jiu-jitsu e outra pessoa em pé, que gosta mais do boxe, do karatê, do muay thai. Essas pessoas, algumas pessoas preferem uma disputa no solo ou outra no chão. Aí depende da sua arte marcial como é que você vai aplicar, ok? Então, nós vamos demonstrar aqui, né, o nosso aluno Diego, de novo, por favor. Com licença, que eu vou tirar esse banco. Reparem que o Diego vai ficar em pé e eu vou ficar no solo, ok? Tá, mantendo distanciamento. Então, nesse caso, ele prefere, né, ficar, ter a luta em cima, contato e eu mais do lado de proteção. Então, eu vou tentar me defender nesse caso. Eu quero trazer o Diego para o solo para que eu possa, né, definir uma chave de braço, uma chave de perna. E o Diego prefere ficar no alto, porque ele pode definir com a joelhada do muay thai, ou ele pode definir com um golpe forte do boxe, ele pode utilizar várias estratégias, ok? Pode sentar, Diego. Mais alguma pergunta, Rodolfo? Para o momento ainda, nós não temos nenhuma pergunta. Ok, gente. Isso quer dizer que vocês estão entendendo, né? Ok? Vamos lá. Agora, o que acontece? Nós temos aí, mas tem alguma interação ainda, Rodolfo? Não, no momento ainda não. Certo. Então, vamos lá. Nós trabalhamos aqui o MMA, nós explicamos um pouquinho do MMA. Mas o que acontece? A corda, nós estávamos em grupos. O grupo estava puxando essa corda, certo? Depois, nós tivemos o ruca-ruca, que é o contato direto, né? Agora, nós vamos trabalhar o MMA, mas de maneira diferente. Você que está em casa, muitas vezes, como é que eu vou executar esse MMA? Nós temos aí o caso, né? Do nosso aluno Diego, que fez uma gravação na casa dele. Ele utilizou apenas uma almofada e ele trabalhou o MMA Fit, né? Que foi uma atividade feita em casa, né? Então, ele conseguiu... Nós podemos também trabalhar a luta de forma de um condicionamento físico também em casa, ok? Vamos lá. De maneira segura, gente. Vamos passar o vídeo, por favor? Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Gente, você percebeu que dá para se fazer atividade de luta também em casa, separado, ali? É claro que eu vou dar uma recomendação para vocês. Não execute qualquer atividade sem ser supervisionado por um professor. Não, seu professor, você vai fazer uma atividade, uma brincadeira, que tenha um adulto próximo, pelo menos, para olhar vocês. Não faça atividade sozinho. E se você vai executar uma atividade de luta, faça o seguinte. Você está tendo na sua sala, classe 1, contato com o seu professor. Entre em contato com o seu professor, pergunta para ele qual a melhor atividade para ser feita. Seu professor vai falar se é uma atividade que você deve executar. O seu professor sabe daquilo que você pode fazer. Entre em contato com o seu professor, ok? Tá? Agora vamos para a nossa próxima interação. Rodolfo? Bora lá. Então, pessoal, lembrando que tudo aquilo que nós estamos passando aqui para vocês hoje são conceitos relacionados a essas lutas, mas que na escola nós vamos trabalhar de forma adaptada. Isso é muito importante frisar. O Isaac demonstrou aqui os movimentos, algumas técnicas, mas tudo isso vai ser feito de forma adaptada na escola. Tudo isso nós trabalhamos de maneira adaptada lá com os nossos alunos. Tudo bem? Então, vou fazer algumas perguntas para vocês. Vou dar um tempo para que vocês possam respondê-las para nós. Vamos lá, então. Podemos praticar lutas com segurança? Quais cuidados que devemos tomar para realizar a luta com segurança? Qual dessas atividades apresentadas você gostaria de praticar? E vou colocar uma outra pergunta que não está aí. Qual atividade de luta que nós não apresentamos, mas que você gostaria que tivesse lá na sua escola? Três minutinhos para vocês responderem essas perguntas para nós. Tudo bem? Vamos lá. Tchau. 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 judô na escola, o Eric MMA, a Maria Eduardo Maitai, a Eloisa, o Juan, a Rebeca e a Vitória Karatê e o João Pedro Boxe. É isso aí, galera. A gente pode praticar essas atividades sim na escola, de forma adaptada e sempre lembrando, com extrema segurança. Agora tem uma pergunta para o Isaac, e eu sei que ele vai responder para nós. Isaac, quais seriam os benefícios que a prática da luta na escola poderia trazer para os nossos alunos? Rodolfo, essa pergunta é essencial. Quando você pratica uma luta, você tem uma maior concentração, você começa a prestar atenção nos movimentos, você começa a analisar aquilo que o seu colega vai fazer, então você tem uma melhora da concentração impressionante. Você também tem uma coordenação de movimentos, você começa a pensar nos movimentos, você começa a realizar aqueles movimentos de maneira adequada. Fora que a sua capacidade física vai aumentar, e isso vai ser essencial para a sua vida. E você vai ter ainda o contato social com seus amigos, você vai conseguir trabalhar com eles, e realmente a luta é muito importante para tudo o que você faz, para a coordenação, para o contato social e para o seu condicionamento físico, ou seja, a luta é importante para a sua vida. Viu, Rodolfo? É isso aí, pessoal. Lembrando, mais uma vez aqui para vocês todos, da importância que a luta tem para o trabalho do condicionamento físico, da concentração e principalmente do respeito mútuo. Muitas vezes, como eu falei lá no início, a luta tem o caráter de violência. Inclusive, algumas pessoas procuram a prática de luta com a ideia de que vai sair batendo na rua, nas pessoas, e não é assim. Assim que você chega lá na academia, na escola, a primeira coisa que o seu professor de lutas vai te dizer é o seguinte, respeito ao próximo, respeito a tudo que está envolvido naquela atividade, beleza? Aí nós temos aqui mais algumas interações, né? O Cauã e o Vitor, por exemplo, disseram que gostariam de praticar capoeira. A Ana, a Luísa, respondendo aqui para a gente que é possível ter cuidados com a prática de lutas, respeitando um ao outro. A Isabela também, nesse sentido, dizendo que nós temos que ter muito cuidado, beleza? Isaac, quer falar mais alguma coisa aí para os nossos alunos, para os nossos professores? Sim, gente, foi muito gratificante saber que vocês entenderam o que nós passamos para você aqui durante a aula. Sabemos que nós temos que focar em disciplina, concentração e respeito. Tudo isso para fazer que a sua aula possa fluir. Quando você trabalha com esses três fundamentos principais, você vai conseguir desenvolver gratificamente, gratificante, gratificante, perdão, você vai conseguir desenvolver da melhor forma possível a luta, essa atividade na sua aula. Faça aquilo que o seu professor falou. Faça aquilo que foi indicado para você. A luta é muito boa, deve ser realizada, mas lembre-se, com cuidado e segurança. Você é muito bom e sabe realizar isso da melhor maneira possível. Eu estou muito feliz aqui, junto com o professor Rodolfo, com o aluno Diego aqui, estamos muito felizes de saber que vocês entenderam o nosso propósito de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodolfo. Valeu. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado a todos aqui da Central de Mídia. Desejo a você um feliz dia. Beleza. Antes de finalizar, temos aqui algumas interações ainda. O Nicolas toca num ponto muito importante, né? Na prática de luta, não colocar força excessiva. Beleza? Ainda falando dos benefícios da luta, é importante dizer que muita gente procura a prática de lutas para aliviar o estresse. Vocês sabiam disso? É uma atividade extremamente bacana para quem está ali estressado no dia a dia, para quem ali quer aliviar aquela tensão do trabalho, da escola, ou até mesmo de dentro da sua casa. Ok? Bom, acho que nós já chegamos ao fim da nossa aula, certo, Isaac? Sim, professor, Rodolfo. De antemão, eu gostaria de agradecer a todos vocês aí que participaram pelo chat. Gostaria de agradecer o professor Isaac, que me fez o convite para estar aqui com ele hoje. Isaac, muito obrigado. Valeu pela oportunidade. E eu que agradeço. Agradecer também ao pessoal da EFAP, do Centro de Mídias, que nos acolheu aqui de forma respeitosa, de forma cordial, nos deu todas as orientações possíveis. E gostaria também de pedir desculpas aí por algumas falhas, por alguns erros. É a primeira vez que nós estamos aqui e isso certamente iria acontecer. Ok? Então, um bom dia a todos e não se esqueçam, se você tem alguma dúvida, se você perdeu algum detalhe dessa aula, não se esqueçam que ela está disponível para vocês nas redes sociais, Facebook e no YouTube, lá nos canais da Central de Mídias da Educação de São Paulo. Então, deixamos aqui para vocês todos o nosso agradecimento, muito obrigado a todos e quem sabe a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até lá, pessoal. Tchau.